Os 18 denunciados pelo Ministério Público de Arasatuba no caso do mega assalto da Protege podem pegar até 86 anos de cadeia caso sejam condenados pela justiça. Um dos denunciados é de Birigui e continua preso preventivamente. O caso é considerado o de maior complexidade já apresentado na história de Arasatuba, segundo o Ministério Público. Entre os foragidos do caso Protege, estão responsáveis por cometer roubos grandiosos a empresas de valores em todo o país. Um deles usava a identidade de uma criança de 3 anos que já morreu. Kleber Andrade de Oliveira, o maior assaltante de cargas do Brasil, também está entre os procurados. Sérgio Manuel Ramos, que também é apontado pela polícia como um dos suspeitos na participação do crime em outubro do ano passado em Arasatuba, foi um dos criminosos denunciados pelo Ministério Público. Ele é de Birigui e foi um dos frequentadores do rancho em Glicério, no interior de São Paulo, onde a quadrilha se hospedou dias antes do mega assalto. Ele está preso preventivamente. São criminosos profissionais, que realmente habituais, que se dedicam ao crime. Esse crime começou a ser planejado no mínimo um mês antes. Então, eles dividem as tarefas. Então, quem veio para Arasatuba, inicialmente eles fizeram a locação de um rancho. O Ministério Público denunciou 18 pessoas. 14 estão presas preventivamente e 4 ainda seguem foragidas. Os envolvidos vão responder por diversos crimes e, se somadas às penas, podem pegar de 41 a 86 anos de prisão. Foram imputados os crimes de latrocínio consumado, dois latrocínios tentados, um crime de incêndio agravado e outro crime de explosão agravada. Para três desses 18 acusados, ou melhor, denunciados, foi também atribuído o crime de associação criminosa. No roubo cinematográfico, que ganhou repercussão nacional, uma quadrilha fortemente armada fechou avenidas e rodovias com caminhões, impediu a saída de policiais militares do quartel e explodiu a sede da Protege. O valor oficial roubado pelos bandidos foi de cerca de 10 milhões de reais. O policial civil André Luiz Ferro da Silva, que estava paisana, foi morto ao verificar o que estava acontecendo no local. É um crime que aterrorizou a população de Arassatuba. É como se por uma hora Arassatuba não tivesse polícia, não tivesse... Quer dizer, eles mandaram nessa cidade nesse tempo. Quem não parasse tomava tiro. Então tem um caso que uma mulher ocupava uma caminhoneta junto com seu marido. Se ela não estivesse recostada na direção do marido, o tiro teria pego na cabeça dela. E o policial que foi abordado, foi dado um tiro no carro particular dele. Ele já levantou em posição de rendição e mesmo assim foi covardemente assassinado. Segundo o Ministério Público, outras 38 pessoas também são investigadas no caso. Mas até agora não existem provas suficientes para denunciá-las. Agora a Polícia Civil vai abrir autos apartados para apurar condutas que ainda não foram devidamente esclarecidas. Por exemplo, dessa pessoa que se intitula Assis Rocha Galvão. Mas que não é, porque Assis Rocha Galvão já faleceu em 1969 lá em Ponta Porã. Quanto ao crime de organização criminosa, essa apuração deve ser feita pela Polícia Federal, já que está sendo enviado material para isso. Realmente é uma quadrilha muito bem organizada, com várias células espalhadas pelo país. E que fizeram de Aracatuba colocar Aracatuba no cenário nacional de uma maneira muito ruim. É realmente um crime que parecia cinematográfico. Quantas reportagens fizemos sobre isso e a cada atualização a gente tem trazido para você. Quem é da cidade e se lembra, quem ouviu os barulhos, fala que não consegue esquecer de como foi aquela madrugada de medo, aquela madrugada de tensão e de muita violência. Por isso então agora tem essa prestação de contas do que já foi feito até agora. Tem um longo trabalho pela frente, mas muita coisa já foi esclarecida e isso que é importante. Tchau, tchau.